E tamo de volta com mais Total War Dynasty, ele não falou Ele nunca fala Prion, King of Troy Eles não tem essas falas né Eu fico sempre iniciando desse jeito pra ver se ele vai falar Vamos lá, vamos continuar A destruição dos Eólios aqui Até agora eu não encontrei Aquiles, eu acho que ele morreu em batalha Eu acho que esses Lordes não deveriam morrer tão fácil assim Pra gente poder né, encontrar eles em batalha Seria mais interessante Eu poderia usar isso aqui Poderia usar isso aqui Não, não vou usar não Cara, é o seguinte Peter Leon, que é a capital Tem unidades boas E tem um forte ali Eu apanho se eu tentar lutar contra esses caras aqui De qualquer jeito né Olha isso aqui Maluco O caminho todo torto aqui pra passar Vamos vir aqui Olha isso aqui Caramba Vamos vir pra cá Vamos vir pra essa região aqui Se alguém atacar a gente, a gente vai apanhar né Mas tá tudo bem Cadê o Heitor? O Paris tá aqui fazendo o que? Tá recrutando dois lanceirinhos né Ih, tem uns vizinhos aqui que são novos ó Efesos Eu acho que eu vou matar esses caras aqui Ih, eu vou matar esses caras aqui Esses Efesos Ó, deixa eu ver Ih, eu vou acabar com esses caras aqui mano Vou tomar essa província deles aqui Aí eu vou ficar com essa região pra mim Eu tô com 20 e 70 Eles tomaram essa região Eles tomaram essa região aqui ó Safadas Bom, eu vou tá tomando Senna Que é essa daqui Eu vou tá tomando Eretria de volta Dos quinossos né Eventualmente eu vou ter Eu vou ter que fazer guerra Não tem escolha né Ah lá, eu consegui pegar esse bônus aqui ó De nível 2 de recrutamento global Isso aqui é interessante Minhas unidades aliadas são todas essas aqui agora Tem unidades de tarum taxa Tem unidades Tereas Que é quase a mesma cultura né É quase a mesma cultura Eu queria machadeiros de issua Seriam legais Bom É o seguinte Esse exército é gigante cara Esses caras vão tudo me atacar cara Eu tô até vendo isso Eu tô até vendo isso O cara vai tudo me atacar aqui Vamos vir aqui Tentar mirar aqui no cara Eles não atacam os eólios né Droga Deixa eu ver o Kurunta O Kurunta nem Nem pensar A Alásia talvez né Tá longe Nossa A Alásia tá longe Aço Kurunta Esse nunca vai vir pra cá O Kurunta É engraçado que ele não expande O nosso aliado né Nosso aliado Ele nunca expande Eu não vou nem chamar pra briga Fica de boa aí na tua Esse cara pode atacar Dolich E tomar essa cidade aqui Provavelmente Eu vou ter que usar o Paris Pra defender essas cidades aqui Embora o inimigo É claro Tenha unidades muito mais Ignorantes que as nossas Eu ia fazer um exército novo Com o O meu irmão Mas eu acho que eu vou fazer Com Paris o exército novo Recrutar Deixa eu ver Mais dois lanceiros aqui Pronto E mais dois espadachins aqui É a melhor coisa que a gente faz Com Paris aqui Aí a gente defende Dolich Caso ela caia A gente toma ela de volta Desses caras aqui E eu preciso de trade né Vamos vir aqui Quem é que tem comida pra doar A Lásia Será que eles aceitam doar bastante comida pra nós Dois mil de comida Por Deixa eu ver Ouro Olha Caramba doido Eu preciso de comida Ah é pronto Perfeito Consegui recuperar a comida Que eu gastei aqui Vamos passar o turno Eu ia recrutar com o Heitor Novas unidades Mas deixa o Paris Fazer o exército dele global aqui É a melhor coisa que a gente faz aqui Não precisa recrutar mais nada não Essas unidades aqui seriam bons Vanguarda de Assua Esses caras seriam muito úteis Vamos passar O cara atacou o Dolich galera Não tem nem como defender Ela tá recém destruída Ela tá recém arrasada Derrota valorosa Opa Atualizaram o jogo mano Colocaram a DLC de sangue Civilização e fluxo Como sempre né Ahn Ouro Ahn Não Não vou tentar ser bonzinho com vocês não Malditos que nossos aqui Ahn Esse cara aqui Eu vou tomar Mirna Dessa cidade aqui Ahn Deixa eu mandar o cara pra cá Deixa eu ver aqui Olha Sai daqui da Vamos lá Vamos destruir o forte do cara aqui Um turno provavelmente Pronto Eu não tinha visto que a DLC de sangue Tinha sido colocada no jogo É interessante Ahn Escassez Isso aqui tá ativo pra ganhar mais bônus Eu não vou ativar o modo O modo ativo pra Peraí Eu não vou pedir bronze ainda Eu vou primeiro É claro Lutar Depois eu peço bronze né Ahn Deixa eu ver Borias Nisos Essa é uma região interessante Vamos fazer isso aqui Ahn Um Um entreposto Aqui em Lesbos Eu vou fazer A torrezinha Tem uma revolta iminente na Ática Não tenho o que fazer Tem tropas inimigas aqui Não tenho o que fazer aqui Vão ter tropas inimigas aqui Pelo máximo de tempo Pelo máximo de tempo ali Que eu não vou ter como fazer nada Ahn Vamos pegar Isso aqui agora Convém Espuda os após Isso aqui vai ser útil Cara É o seguinte Ahn Daqui a pouco Tô terminando a quest Do monumento Esses caras aqui são fortes O Paris com 12 unidades derrota Provavelmente não derrota ninguém o Paris Ahn Será que seria interessante eu ficar escondido? Acho que seria interessante eu ficar bem escondido aqui né Ahn Vamos trocar bronze com os outros Deixa eu ver Alásia Ahn Deixa eu ver Quintão de bronze Por Caralho hein Vocês tão de palhaçada hein Deixa eu ver Meu irmão 160 Pronto Pronto Não preciso ficar trocando bronze toda hora aqui Quem eu posso fazer a aliança defensiva? Olha só Alicia Não acredito Não acredito O sapedão tá morto né Mas esse cara vai ser meu amigo Perfeito Pronto Os lícios agora são nossos aliás militares Vamos tentar tirar Tirar um recurso deles aqui Olha isso cara A quantidade de coisa Aê Maluco Que isso? Perfeito Eles não tão em guerra com ninguém né Tem como chamar eles Pra treta comigo Entra na guerra aqui Eles vão aceitar Buscar acordo Adoção Eu adoto eles na minha dinastia? Acho que não Já tenho filho pra caramba já Vale a pena não Ah Talvez eu possa casar Vamos ver aqui Ó Entra na guerra comigo Acho que não vale a pena Mas vamos lá Deixa eu ver Eu posso adotar a facção dos outros Não sei se vale a pena fazer isso E se eu mandar Eu posso mandar um filho meu Pra ele se tornar o sucessor daquela lá Ah Mandar esse filho aqui Vamos lá Será que é uma boa ideia? Eu acho que é uma boa ideia Vamos botar um filho pra governar a Alicia Pronto Vamos ver aqui Por que 18 e 70 hein? É porque eu perdi uma cidade Ah A Alicia tá quase nossa Falta só feleus E bom Ele governou Esse filho vai governar a Alicia Mas ele não é É claro Olha isso aqui Olha isso aqui Aparentemente o general deles morreu Ficou Ficou uma Imagenzinha bugada aqui Quando eles tomarem Essa região de Efeso aqui É Provavelmente Essa província Será nossa De verdade Ao invés de Ao invés de Figurativamente Melhor aqui Eu preciso melhorar a comida dos lugares Comida Comida tá fazendo falta aqui Melhor aqui Deixa eu ver Eu acho que eu vou fazer uma defesa aqui Para não perder Essas cidades aqui Será que eu vou fazer uma defesa Será que eu deveria fazer isso aqui Reposição em mão de obra Vou meter Vou meter a reposição em mão de obra Aqui O Paris definitivamente Aqui na Ática Não tem nem o que fazer Vai ter revolta aqui Talvez eu devesse Recrutar um filho aqui Mas não Não vale a pena Acho que é bom Deixar revoltar mesmo Deixa eu ver aqui Eletria Talvez eu volte ali Com o velho Conquistar as regiões É bom Depois eu volto ali Com o velho Sarpedã Com o velho Primo Aí eu conquisto de novo Aquela região ali Vamos passar Deixa eu revoltar O cara de Micenas Está querendo Um acordo comigo Olha Eu quero Atenas Eu não vou fazer pacto Com você Ah lá O cara atacou a cidade Vitória Cadmena Vamos lutar ela Vamos lutar Ele tem carruagem né Aí o jogo acha Que é Cadmena Vitória Aí Vamos lá Ah O general É arqueiro É muito interessante Que eles tenham Atualizado O jogo E colocado a DLC De sangue né Eu pensei que eles Não fossem Devolver essa DLC Para a gente não Por algum motivo Na minha cabeça A gente ia ficar Sem a DLC De sangue Mas eles colocaram ela Beleza Admirável Agora o jogo Vai ficar muito mais legal Eu vou destruir Esse general aqui Já que A carruagem Do cara Não vai vir aqui Defesa ruim Ataque ruim Essa carruagem É ruim Cara Carruagem horrível Vamos fazer o seguinte Recuem para cá Para não morrer Para o general inimigo Quando os caras Se aproximarem A gente mete flechada O general inimigo Está vindo Ele não vai Tancar os 3 arqueiros Ao mesmo tempo Ele vai Ele vai Ele vai O cara é forte Pronto Vamos atirar Porque esse cara Vai tancar a gente Vamos mirar aqui Vamos mirar aqui Exterminar o general Não vai ser fácil Mas está caindo Flecha nele Recua para cá Para não morrer ninguém Quase que a gente Matou o general inimigo Olha isso A gente diminuiu A eficácia do cara Ao atirar na gente Defende aqui Por que tem um cara Na frente do outro Se era para chegar Os dois juntos Não faz sentido nenhum Vamos mirar Na carruagem Pô, essa carruagem É fraquíssima Vamos mirar aqui Vamos vir aqui Ataca com o general Aqui Esses lanceiros aqui Não vão chegar Obviamente Mas a gente tem que Charjar Mesmo ele não chegando Vamos lá Atira aqui Corre tudo aqui Cadê os arqueiros Atirando? Não atira Está fora do range Agora vai atirar Eu acho Deixa eu ver Disparo reto Vai, não vai? Caramba, cara Não tem ângulo aqui Cara Vocês estão de palhaçada Comigo, né? Olha isso Não, isso é uma palhaçada Isso não é normal Como não tem ângulo aqui? Eles estão morrendo Eles estão morrendo Mas como não tem ângulo aqui Não tem ângulo aqui Isso não faz sentido Isso não faz sentido nenhum Cara Como não tem como matar o cavalinho aqui O Pocotó Mata o Pocotó de uma vez Ah lá Eles recuaram Que estranho Vamos pra cá Olha os cavalinhos tomando flechada Esses caras atiram em movimento Eu não sabia Vamos charlar esses porreteiros aqui Com os nossos lanceiros Vamos ver como é que vai ser Maluco Caramba Derrubou o cara Os caras na canelinha Quase descalços Pronto, aqui já era GG GG Ganhamos aqui Vai ter que matar esse general aqui Ou ele não vai morrer Não morreu não, cara Vazou Palhaçada Ninguém matou ninguém Nem adianta pegar o Replenish Vou pegar por pegar Esse cara aqui em cima Tá me enchendo o saco Eu acho que eu vou ficar Eu não tô a fim de ser amigo desse cara aqui Esse cara aqui em cima Embora ele vai me dar comida Acho que eu vou aceitar Ah Tá Eu consegui tirar Credibilidade do cara Não Eu tô ameaçando ainda O cara conseguiu me chantajear aqui E... Tá bom Tá bom Chantageou velho, então Oráculo Não É... Pagamento de exército Deixa eu ver Arauto de batalha Isso aqui é bom É bom É bom eu ter É bom eu pegar isso aqui Que eu melhoro a eficácia do combate Vitória incontestável Mas a droga da carruagem Vai perder vida Não tem problema Já que eu não vou conseguir Atacar no mesmo turno Não tem problema Caramba Caramba, velho Ah Vou pegar tudo que tem aqui Eu tô precisando de recurso, né Vou devastar Peter Leon tem 23 unidades Talvez seja bom destruir a cidade agora Ou tomar a cidade menor aqui Ah... Deixa eu pensar Aqui já revoltou Isso aqui é engraçado Aqui já revoltou, né Será que seria bom recrutar um filho aqui? Vamos construir isso aqui instantaneamente Será que seria bom fazer uma... Vamos fazer uma bastilha aqui, pronto Talvez essa região consiga segurar mais tempo agora O cara saiu daqui, galera Peraí, peraí Esse cara aqui... Nossa, peraí Tá, o cara do 20 stacks vazou O cara vazou Ele vazou Ele foi embora Ele vazou, mas assim Ele vazou e não tem como eu... Ele vazou e não tem como eu atacar ninguém Deixa eu ver Esse cara aqui ruxa Isso não é possível Pera, esse cara tá ruxando Aí é foda, cara Ele tá ruxando Eu não sei se ele tá ruxando Se ele consegue chegar Eu acho que ele tá ruxando Ele tá no modo... Modo rápido Aê Cura Devasta isso aqui E... O pão de nível Vamos pegar... Vamos pegar o bônus aqui de manutenção Com o príncipe Heitor Vamos lá A cidade vai ser minha, né? A cidade vai ser minha O cara já lutou uma batalha aqui O meu aliado aqui Eu não vou deixar ele tomar a cidade Eu quero a capital pra mim A capital de Myrna Eu poderia fazer paz com o meu inimigo? Poderia Mas eu quero a minha cidade aqui Deixa eu fazer o seguinte Eressus Voliços Ele não consegue tomar essa cidade Consegue? Eu tô naquela dúvida Vamos vir aqui em Eressus? Eu preciso recrutar um general que seja decente Vamos lá, Enes É a tua hora, Enes Enes da Dardânia Tudo bem que tu tem umas canelinhas Tu tem umas canelinhas bem... Bem... Magrinha Mas tá na hora de lutar Escudo de apoio Vamos pegar isso aqui Eu não quero que ele morra Pronto Eu não quero que você morra, Enes Ah, rações? Vamos lá, rações Pronto Vamos recrutar um exército bem Cara, não dá pra ter mais de... É complicado Mas não tem como ter vários exércitos aqui Vamos tentar ter, né? Vamos tentar recrutar vários caras aqui Eu concordo Vamos, sei lá Recrutar quatro espadachins e um fundeiro Não tem como ter muita gente aqui Eu vou ficar sem comida Se eu ficar tentando ter um exército grande Ahn... Eu preciso... A Lásia é extremamente rica, né? Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui com eles Eles querem madeira, né? Deixa eu ver Eles não tem madeira, né? 130 Deixa eu ver Caralho, os caras não tem nada Olha isso, cara Eu preciso de comida, meus amigos Vou aumentar um pouquinho a pedra que eles recebem aqui Não, pera aí É melhor diminuir o tanto de coisa que eles vão pra gente, né? A gente conseguir diminuir... Meu Deus do céu Meu, olha Ok Tá bom Não foi tão ruim assim Pronto Eu vou demorar mais a ficar sem comida agora Ahn... Permutas com a Lícia Ahn... Olha... Ahn... Não é tão ruim assim É melhor do que nada esse trade aqui Na Ática eu vou colocar um templo de Apolo aqui Vou colocar uma torre, vai Nossa, seis turnos, cara Complicado, né? Vai levar tudo isso, cara? Ok Ainda tem coisa pra fazer aqui, ó Vou botar um pilar de legitimidade, né? Ahn... Pri, amor Será que seria bom voltar aqui? Acho que eu vou voltar aqui com o velho, cara Eu poderia tomar uma cidade, mas não valeria a pena É melhor voltar aqui com o velho Vamos vir aqui Se eles tomarem a minha cidade, eu tomo de volta, né? Eretria, Eucaristo Eu tomo ela de volta, não tem problema Cadê o negócio que eu tô construindo aqui? Acho que eu vou ter problema se eu vier pra cá Vamos vir pra essa direção aqui Eu não sei se o inimigo vai conseguir me atacar direto pra cá Acho que eu consigo... Eu consigo me... Me locomover bem por aqui Ahn... Lanceiro, lanceiro, fundeiro Tô bem, cara Não preciso recrutar mais nada Talvez, né? Arqueiro Talvez dois arqueiros Vamos ver se a gente fica... Fica bem com dois arqueiros aqui Vamos lá Pacto de não agressão com esses caras aqui Contra-proposta Ahn... Deixa eu ver... Não, vou aceitar Vai Me dá comida aí Ah lá Conseguimos Reduzimos o custo de construção pra caramba Ahn... Todos esses sucessos aqui que a gente tem Eles são... Oh, o inimigo vazou pra cá Olha só, meus vassalos estão chegando aqui Isso é interessante Ahn... Deixa eu ver um negócio aqui Dá pra atacar Dolit dando a volta aqui Eu não vou precisar atacar o forte Dolit será minha de novo Vitória Cadmena? Sério? Ahn... Tá bom Vamos lutar pela cidade E... Vamos lá Ahn... O Paris tá na carruagem agora, né? Será que ele ainda vai dar dano? Tem uns caras que vão vir por aqui, ó Ahn... Eu preciso... Né? Meter flechado nos caras aqui Vamos atirar O ruim da carruagem é que não dá pra controlar o disparo, né? Vamos ver se a gente dá dano aqui Ó a pedrada voando Vamos chegar perto com a carruagem Chega perto com a carruagem pra matar os caras 81 de dano Vamos ver o dano Caramba, tá matando Ó, os caras tão virando aqui Morreu o general já Tem um cara indo por ali também Eu só não sei como é que eu vou matar ele Eita Recua pra não tomar Parece que eu tomei flechada do meu próprio pessoal aqui Vamos lá Toma Em las costitas Ok GG Vamos vir aqui agora Vamos ir pra cima com o Paris aqui E o pessoal dele aqui Com essas carruagenzinhas aqui O bônus de investida é até que alto, né? Boa Voltou pra correr de uma vez Já era, acabou Deixa eu ver Acho que atrás aqui dos carinhos é uma boa, né? Vamos acelerar, né? Lá dentro tem uns arqueiros que não vão acertar a gente Polvão, hein? Vamos na frente aqui, fundeiros Ah Fundeiros não, né? Vamos na frente meus puruminhos aqui Ó, os caras tão meio que correndo ali, né? Vamos entrar devagar aqui Disparo arqueado Eu vou mirar lá dentro agora Vai sobrar arqueiro Embora esses lanceiros orientais sejam bons e tudo Eu consigo destruir eles, né? Pô, isso é uma cidade itita, né? Interessante Eles reutilizaram algumas cidades do jogo, né? Do antigo jogo, né? Não que eu ache ruim, mas, né? Estão na cara assim Que é uma cidade itita, pô Vamos pegar o Paris e mandar lá pro outro lado Talvez dê pra bater com a carruagem aqui Vamos lá Ataca aqui com os caras E ataca com os espadachinhos também Vamos fazer um blob aqui de inimigo Uma multidão aqui Tomara que não tenha ninguém aqui pra matar o Paris, né? Nosso querido príncipe Vamos lá Que dificuldade de matar aquele cara ali, mano Como assim o cara não morre? Vamos lá Não tem ninguém aqui Por enquanto Ah, conseguimos destruir ali Beleza, passamos aqui Não tem ninguém Opa Opa Sempre tem, né? Sempre tem uns caras aqui Sempre tem uns espadachinhos engraçadinhos aqui, né? Vamos vir aqui com o príncipe Paris Vamos tentar dar a volta Se a gente não conseguir dar a volta Eu vou sair da cidade Olha o quanto que eu tô agarrado aqui Opa, pera aí Opa, pera aí Tá pegando tudo aqui os tiros, né? Mais ou menos, né? Eu vou passar pelo meio aqui Vamos lá Vamos passar por aqui, ó Ha-ha Pelas costas aqui, trouxa O cara voltou Que burro Mira aqui Passa por aqui Olha Quase que eu tô me empurrando Esses caras aqui, hein? Mata aqui Atropela aqui Esses caras aqui Pronto Recua pro Paris não morrer Caralho Isso foi essa araivada de flete que a gente levou, tá? Quase que o príncipe Paris morreu pras flechadas do próprio exército Bom, botão pra correr aqui Atira aqui agora Conseguimos aqui Quase que eu morri, cara Vamos lá Charge a nojinha Mata esse general daqui Quer dizer, bota essas unidades pra correr aqui Pronto Bate aqui, né? Melhor coisa que a gente faz Esse cara não morreu até agora Tomando flechada nas costas Ele não morreu até agora Vamos se afastar um pouquinho aqui Pra poder dar o charge Boladão aqui Eu vou dar uns tiros aqui Talvez eu pegue ele Não sei Olha esse general aqui Tancando Vamos lá O cara tanca até a morte Sua morte chegou, inimigo Sinta a ira Das carruagens Morreu Acabou Ganhamos Easy Ah lá A cabeça voou A animação da cabeça voando Voltou, galera Ok Vamos ocupar normal, né? Não vou ficar destruindo Dolichia Que é minha 20 de 70 Ótimo Prince Paris Ahn Deixa eu pensar aqui O mesmo pra todo mundo Eu vou fazer com Paris Eu vou pegar os bônus bons E vou colocar nele Cara, é o seguinte Comida é um problema Eu pensei que eu fosse precisar do Enes Mas eu não preciso Aqui ainda tá fazendo o cerco, né? Ah, já dá pra fazer aqui Pronto Essa cidade é minha Nossa Tome Lançada na bucha Ótimo GG Pronto Ganhei comida pra caramba aqui Ó Ah lá 20 de 70 ainda Depois que eu terminar De tomar as regiões aqui Eu tenho várias regiões Que eu vou só terminar Uma por uma Aí eu vou começar A Ó Lesbos Quando que eu começar A tomar as regiões Uma por uma Eu vou simplesmente Olha isso aqui Legitimidade Isso aqui é o que? Necrópole de Eu vou refazer Vamos refazer Essa necrópole aqui Ahn Eu não preciso refazer A cidade, né? Escassez de comida Tudo bem Não tem problema A escassez de comida Vai diminuir A ameaça Tá 100% Eu vou tirar esse cara Vou botar um filho meu Esse cara Mexeu com a pessoa Errada, mano Esse pessoal De que nossos aí? Ahn Aqui em Willus Eu preciso de Fundeiros melhores É claro, né? Aqui em Lesbos Eu preciso de comida Indolite Eu preciso de comida Só que dá pra fazer Olha o que dá pra fazer aqui Interessante Vamos fazer Bazar das Artes aqui Decreto Ahn Melhorar a ordem pública Ahn Naxos Dá pra fazer umas paradas aqui Interessantes Ahn Eu poderia melhorar isso aqui agora Mas deixa eu ver Eu preciso fazer isso aqui, ó Melhorar a As paradas aqui Deixa eu ver Eu vou melhorar essa região aqui Porque ela tá mais longe E eu não quero que ela caia Ahn Simer Deixa eu ver Samus Eu preciso de comida, né? Comida é importante Então vamos vir aqui Aqui em Simer Eu preciso de comidinha Eu preciso de bronze também Então melhor aqui Cara Os nossos inimigos não tem província mais Eles são desesperados E eu acho que os Alásios Vão matá-los aqui Tenho quase certeza Vamos lá Cara O Priamo tá com 60 anos Caralho O Priamo tá com 60 anos, cara O velho 60 anos é tipo muito, tá ligado? Pra um homem da idade dele É demais, eu diria Enes Enes of Dardânia Enes of Dardânia Eu vou botar o Enes pra descer, é claro Aqui é Apolo Aqui é Santuário de Q Aqui é Bônus de Q Vamos vir aqui Peraí Primeiro pega aqui o Bônus Agora pega aqui O Bônus aqui de manutenção Agora Deixa eu ver Pega o Diapolo Vamos pegar o Diapolo Ou a gente só volta Não dá pra pegar o Diapolo agora Vamos pegar aqui Vamos vim pela água E pela água A gente ruxa, né? Dá aquela ruxada Peraí Peraí Eu perco Caramba Eu perco manutenção Se eu for pela água, cara Melhor é pela terra Sacanagem Vamos pegar comida Com os outros aqui Eu vou trocar bronze Por comida É a melhor coisa que eu faço Deixa eu ver Por que que a Alásia nunca precisa de comida, cara? Deixa eu ver aqui Eles precisam de madeira Mas eu já... Caralho É justamente o que eu já tenho, né? Vamos trocar isso aqui Eu não preciso trocar muita comida, né? Eu só não posso ficar com escassez de recursos Eu nem sei porque eu recrutei o Enéas Eu sou muito sincero E se eu mandasse embora, vai? Vou mandar embora Eu não preciso mais Eu ia precisar do Enéas Porque tinha um exército inimigo perto de mim Mas agora eu não preciso mais Eu não preciso mais Eu vou deixar tranquilo aqui O Heitor precisa de unidade boa Talvez eu mande embora Eu mande embora Olha aqui Espadachim troiano Acho que eu vou mandar embora uns caras desse aqui E recrutar uns espadachins troianos Olha só Talvez seja uma ótima ideia Espadachim já sua São merda Não vale a pena, não Mas espadachim troiano Vale a pena Talvez eu recrute... Não Talvez valha mais a pena Pegar um campeão de troia Acho que eu vou fazer isso depois Daí eu mando um lanceiro desse embora Hum... I don't know Vamos vir aqui Daqui a dois turnos hospedarei... Olha isso aqui, cara Cem pontos Custo de recrutamento Tudo diminuído Pra facção Daqui a pouco a gente vai ter nível máximo Com União Egeia A gente vai ter um monte de povo Unido aqui Vai dar tudo certo Quanto tempo será que falta Pro Príamo morrer, cara? Sendo muito sincero Eu não queria que o velho morresse Mas ele tá com 60 anos já Eu tenho filhos aqui Eu tenho... Eu tenho uns filhos aqui, ó Arranjar casamento Amo a família Casa com ela Eu vou casar as filhas aqui Casa com o Enes Pronto Pronto O pessoal tá casado agora Vai dar tudo certo agora Esse cara aqui não tem filho Não tem casamento Deixa eu ver Casa Deixa eu ver Não Amo a família Pronto Pronto Agora minha família inteira tá casada Minha família inteira tá casando Vamos passar o turno e rezar Pra não perder todo o dinheiro E toda a comida de uma vez Esse cara quer comida pra caramba Pra poder passar no meu território Eu aceito Adeus Esse cara já era Esse cara morreu A IA sempre faz isso, né? Quando ela tá pra morrer Ela ataca você com tudo Ok Obtivemos um tridente grego Posição vaga na corte Eu preciso ter um bônus de presença na corte Pra colocar meu filho? Eu preciso Caramba Eu preciso ter um bônus maior aqui Interessante Pera Ué Eu posso preencher duas das Não entendi Pera aí Melhor o poder Ah, entendi E olha Pilos Eu não vou dar pra nenhum desses caras aqui, mano Eu poderia Presente de guerreiro Arauto de batalha Presente de guerreiro Eu queria muito entregar isso aqui pra um filho meu Uai Tá dizendo que eu tenho Literalmente Eu posso herdar dois, né? Olha que nossos Pilos Eu vou Eu vou colocar Esses caras aqui Pronto Os caras vão ficar meio puto comigo Por eu ter feito isso Mas tá tudo bem Porque Pilos é uma facção Que até agora não tretou comigo Então que eles fiquem aqui Ninguém atacou Deixa eu matar esses caras aqui E minha comida Ficou tranquila Agora Eu não vou perder nenhuma carruagem Ótimo Caramba É a cabeça Boa Beleza Acabou a revolta Por que que eu não Olha isso Estranho, né? Por que que eu não consigo Vim pra cá? Deixa eu ver aqui Eu posso pegar Mais um talento Bom aqui Manutenção Pra 10 unidades Ou menos Isso aqui não funciona, né? Não vai ajudar em nada Isso aqui Deixa eu ver Spoiler de batalha Mas auxiliar Atacar com força total É bom Mas não vou lembrar De usar Recursos de resgate O que que seria isso? Seria pós-batalha? Vamos pegar isso aqui Espoiler de batalha É sempre melhor Ganhar mais dinheiro Depois da batalha É melhor Ah, eu quero fazer Amizade Eu vou fazer com esse cara aqui Com recém-chegado Vou fazer amizade com recém-chegado Pra ter Pra ter mais comida Cara, agora que eu vassalei muita gente Eu vou fazer o seguinte Vem aqui O Paris Eu vou tacar as unidades aqui dentro Pronto Pera aí Vamos vir aqui Pronto Tem 9 agora Agora é o seguinte Aqui Eu acho que é uma boa vir pra cá Não pra todas as regiões aqui Acho que pras regiões mais fáceis de recrutar Eu vou voltar lá pra nossa cidade Desse jeito eu diminuo pra caramba o custo de unidades aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu vou fazer um exército bom Junto com o do Heitor Vamos voltar pra Troia Bronze Eu tenho muito bronze, cara Eu acho que é melhor melhorar a pedra, né O Heitor O Podnível Vamos continuar pegando o ponto aqui Já tá na hora de recrutar uns espadachins decentes, né Vamos mandar esses caras aqui embora Mas só que antes eu preciso ir na direção do inimigo aqui Esses caras aqui em Shikiro Eles não vão gostar da gente por muito tempo Vamos pegar esse bônus aqui de moral Pronto, a moral da gente é infinita agora É infinita agora Vamos pra cá Vai ser ótimo tomar a ilha de Shikiro Que a gente vai unificar a província Vamos lá Manda embora esses caras aqui Mas precisamos de unidades boas Nossa, custa mil cada um, cara Pra recrutar de longe É brincadeira Só dá pra recrutar dois também Manda logo embora os outros E recrutar logo aqui Complicado, hein Vamos ver se a gente recupera a comida que perdeu Vamos lá, pera aí, pera aí Eu nem sei quem são esses caras Mas vamos lá Vamos fazer pacto de não agressão com eles E eu quero comida, doido Eu vou te dar pedra pra caramba aqui, ó Pronto Caramba Olha isso Perfeito Caramba, tá tudo indo bem Deixa eu ver aqui Eu tô em guerra com pouquíssimas facções, né Acho que eu tô em guerra só com a facção do Aquiles Aí, olha Eu vou devastar tudo que eles têm Deixa eu ver se eu preciso tomar alguma província deles Tessália Piteleo Etólia Eu preciso tomar Tebas E preciso tomar Piteleon Preciso tomar Tessália Eu não vou desistir da Tessália Eu vou tomar a região da Tessália Vamos melhorar isso aqui Pronto Caramba, tá dando tudo certo, cara Como é que pode, cara? Eu jurei que eu ia apanhar Tá dando tudo certo Daqui a pouco o velho morre Com orgulho ainda Aê O grau administrativo subiu Mas isso é normal Conquiste uma região focada em alimento Ótimo Vamos pegar O cara sabotou aqui, olha que safado Quebrou aqui o negócio Olha lá, correu da gente Ah, 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 ah Ah, 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 ah É, matei Sirius Black Otário Ó, a perna dele vazou Cortei a perna dele com o martelo Ah, vai entender Perfeito Perfeito, galera Vamos vazar aqui agora Vamos embora daqui Eu vou tá pegando os números Eu vou tá pegando os bônus aqui Eu vou tá tomando a região da Tessalia Inteira Vai ser inteira minha Inteira Sem medo Ahn A comida tá Tá mais ou menos aqui O A questão da A questão da Como é que é o nome? A questão da Da alimentação Tá Tá melhorando Por causa do Por causa do Do clima, né? Olha Comandante veterano Tem coisas aqui Que os gregos tem Que eu gostaria de pegar É, manutenção de exército Por exemplo Mas eu queria também pegar Mais uma divindade Eu acho que Zeus Seria um ótimo Uma ótima divindade Daqui É a satisfação Aqui é a duração da oração E a catombe Aqui é tudo que eu queria, cara Aqui é tudo que eu queria Vamos vim pra cá Vamos pegar mais a duração da oração E a catombe Eu vou usar uma e catombe já já Vamos lá Buscar acordo Ahn Vamos lá Pronto Voltei a fazer acordo Com os nossos amiguinhos Alásia Ahn Fracassou a chantagem contra mim Ah, o Aquiles assumiu O Aquiles tá vivo, cara A impressão é minha Ele tá vivo O cara assumiu ali Esse cara aqui Eu vou pegar o bônus Desfalcar depois Vai ser um bônus muito útil Melhor aqui o negócio de peixe Ahn Vai ter revolta aqui Olha a impressão minha Cadê o Paris? O Paris vai vir pra cá, né? Não vai ter revolta aqui Não vai ter revolta aqui O Paris vai vir pra cá Cadê você? Hector Ahn Esquiro tem aliado Vamos ver Não, foi lá Foi lá pra cima a parada, né? Ahn Vocês aqui Esquiro Só tem uma província Vou declarar guerra contra vocês Não vou trazer ninguém Adeus, Esquiro Vai ser a mega batalha Contra eles aqui Acho que não tem nem como defender Tadinho Eles até tem como defender Mas Deixa eu ver Olha isso, cara Ah, meu Deus do céu É sempre assim, cara Ó Isso é um bug, não é? Eu acho que eles tem que consertar isso aqui, cara Na moral Olha isso Isso é um bug, galera Não consigo dar engage na batalha Porra Isso é um baita de um bug, né? Sacanagem, né? Deixa eu ver Ahn Machadeiros da Alásia Muita trollagem isso aqui, cara Vamos recrutar dois machadelos aqui Pra partir os escudos dos caras Aí é foda, né? E mais um guerreiro Jurado de troll E pronto E nada mais é do que o guerreiro porreteiro Aqui vai revoltar Mas eu defendo com o Paris Eu vou conseguir defender Ahn Vamos passar Ahn Pedra por comida É uma boa Vamos lá Aê Os caras estão saqueando a gente, ó Aí é complicado, né? Vamos lá Ataca aqui Olha só Já já vou atacar vocês Aguenta um minuto aí Ahn Esses caras são facção de horda Ahn Será que eles vão dar trabalho pra mim? Ó Tem um aqui Tem um aqui Olha, cara Na moral Fica saqueando aí Seria muito sincero Se eu me preocupar com esses caras agora Eu vou ter que derrotar uma facção de horda Que tá Enchendo meu saco Não vale a pena Ahn Desfalcar Preciso dessa habilidade, meu amigo Ahn Eu vou te ajudar Não, não vou não Que eu tô com pouco dinheiro Ahn O cara tá tentando me chantagear Tá tentando chantagear o rei? Porra Escarcei de comida Como sempre Ahn Melhor aqui O prédio de Lesbos Ahn Por que que do nada Diminuiu a comida, hein? Do ponto de vista Do ponto de vista de Das unidades aqui Do nada diminuiu a comida, cara Acho que é porque os caras não estão Por que que do nada diminuiu? Bizarro, né? Eu tinha comida ali Cadê o Heitor? É estranho Ah, porque o Príamo saiu daqui, não é? Provavelmente porque o Príamo saiu das terras aqui Aí isso diminui a comida, não é? Alguma coisa fez diminuir a comida Um desses prédios aqui Por eu não estar ali Ahn Esse cara não vai conseguir atacar agora Ah, meu Deus do céu Complicado quando a gente tenta correr pros lugares E se ferra, né? Ahn A escassez aumentou pra mil Acho que tá tudo bem Não é tão ruim assim Eu ia até buildar um exército novo Mas vou vir pra cá com ele Com Paris E vou vir pra essa região depois Vamos cá Agora aumentou a escassez mais ainda Porque eu saí da cidade com Paris Ahn Vamos vir aqui Acho que três tá ótimo Três tá ótimo aqui Ahn Pedra já não sei Duzentão? Acho que tá bom Eu acho que agora eu não tô mais com escassez não Eu tô tranquilo Mas é aquele tranquilo e difícil, né? Vamos lá, Heitor Vamos tomar essa cidade aqui dos caras Aqui Eu escolhi por tomar a cidade de uma vez Porque ela pode bugar E eu posso não conseguir invadir a cidade Porque esse jogo é troll Então vamos lá Pode bugar Ao tentar destruir a torre aqui Ou forte Pode bugar E vamos lá É pra vir os caras por aqui Oh Olha os caras aqui Vamos meter flechado aqui já, né? Acho que não tem muito o que fazer aqui Os inimigos vão entrar na cidade direto, cara Eu não pude impedir a chegada, não Droga Ahn Vamos vir aqui Acho que não vai rolar, não Ahn Esses caras Eles tão atirando na gente ou não? Eles vão vazar Esses zagueiros aqui Ah, os nossos vão matar os deles aqui Ah lá, tudo caindo Ah Eu gosto dessa animação É maneira Deixa eles entrarem na cidade, né? Não tem problema pra mim, não Eu acabo com eles Vai começar a chover E eles vão se prejudicar mais do que eu Com a questão da mira aqui Acho que eu consigo atacar todo mundo por um lugar só Eu acho que eu não preciso me preocupar com um monte de lugares, não Eu ataco eles por uma região só, tá bom E se eu mandasse os caras pra cá? Vamos fazer o seguinte E vocês pra cá? Só pra garantir, né? Que eu vou conseguir cercar os caras em mais de um flanco Tem um, ah Tem um lugar aqui pra capturar Fica aqui no mato, aqui Machadeiro é ótimo pra romper a defesa, né? Então não vai ter problema Vamos vir pra cá Eu não sei se vai ter alguém Além desses fundeiros aqui Esperando a gente Mas definitivamente vai dar trabalho se tiver Será que esses caras tão vindo pra cima? Vamos vir aqui Atira aqui, tudo junto Pronto, já era aqui, cara Charge aqui Charge aqui com os caras aqui Vamos lá Machadeiros e porreteiros aqui batendo no general inimigo Tá morrendo o general inimigo O cara tá morrendo, olha isso, cara Isso é engraçado já O cara já tá morrendo aqui Não tem nem o que fazer, mas Vamos dar tiro Despararqueado aqui Mira aqui Deixa eu ver Você Vocês espadachinhos Vem na frente aqui Os demais lanceiros aqui Vem pra cá Olha isso, cara Ninguém tem visão não Dessa merda, cara Olha lá Ninguém tem visão Toda hora alguém perde a visão do cara Beleza, o general inimigo aqui morreu Recua daqui pra não tomar porrada e morrer Recua daqui com esses caras aqui com porrete Vai todo mundo morrer aqui, cara Isso ativa essa merda Aí Os caras aqui do machado conseguem tankar Os outros ali vão tudo morrer Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Olha esse fundeiro aqui Pronto, tá pegando ali e tá matando Vira aqui agora Pelo amor de Deus Charge o general inimigo aqui Beleza, corremos pra cá Aqui os caras foram cercados Mas não tem o que fazer Eu vou recuar pra cá Pro mato, né Eu ia perder todos os meus porreteiros ali Se eu ficasse insistindo ali Ia morrer todo mundo Já destrói aqui os arqueiros inimigos Eu vou ganhar bastante comida no final da batalha Isso é bom Mas o ruim é que eu estou O ruim é que eu estou tendo que brigar pra conseguir essa comida, né Comida é uma coisa que eu nunca consegui ter bastante em Total War Farah É uma coisa que assim Eles nunca conseguiram fazer a gente ter bastante Inclusive eu nem acho isso ruim Na história Eu acho Quer dizer Eu nem acho isso tão ruim como mecânica, né Eu acho isso meio Equilibrado até Charge aqui Tem carruagem aqui enchendo o saco, é Deixa eu ver Atropela aqui também Ataca aqui Ataca ali Pronto Esses caras aqui Nossa, recua doido Tá tomando muita pedrada A munição dos arqueiros acabou, pelo menos Isso é uma coisa boa Fiquem escondidos aqui vocês Que já já a gente volta pra cá Beleza, ganhamos aqui Não sei se o general inimigo vai morrer Mas ganhamos aqui Vamos vir aqui com esses caras aqui Vem pra cá todo mundo Esses aqui da frente O caralho Esses aqui vem tudo pra cá Vai tudo rápido aqui Desativa essas merdas de modo Modo de andar aqui Zoado aqui Pronto Desativa tudo aqui Pronto Atropelando todo mundo aqui Aqui tá tudo bem Aqui dá pra vir pra cima dos caras Na pura ignorância Tem um general ali Vocês estão vindo pra cá ou não Assim Jogo Sem trollar Sem trollar Eu sei que tem os caras aqui Vocês querem matar os caras Mas pelo amor de Deus Jogo Trollar não Vou bater aqui nesses merda aqui Porque o jogo manda Senão eu não consigo passar aqui Muito bem Porradaria aqui né A gente vai perder aqui Mas é bom deixar os caras Segurando aqui Vai matar ou não vai nojento Aí pronto Aí tem uns caras vindo aqui Ou eles vão matar Ah mano Parar de andar aqui Os caras pararem de andar Galera Aí é foda Não dá Vamos charjar o general dos caras aqui Não vai rolar Essa aqui é unidade normal O general parece que correu pra lá Ah O outro general sumiu aqui Aí é foda mano Aí é complicado Pra cá então O que é isso cara Todo mundo parou de andar Continua aqui Fica aqui Fica aqui Volta pra cá Deixa esse cara aqui Recuar pra cá Enquanto ele tá Enquanto ele tá apanhando Que ele ganha um pouquinho mais de defesa Enquanto ele recua Enquanto isso os lanceiros se arrumem aqui Ah cara Olha isso aqui Volta Ah não Ai não Mira aqui Já que o jogo trollou a gente Não dando visão Mira aqui Olha o jogo Olha isso Olha que interessante Que jogo fez com a gente aqui O jogo é muito troll cara Esse jogo é troll Vamos botar todos os zaqueiros aqui Pra atacar o general inimigo aqui Não recua Esse cara vai apanhar até morrer Esse jogo é troll demais Não tem visão Os caras fizeram isso com a gente Vamos lá Ataca aqui Eu devia ter dividido todo mundo aqui Mas tá bom assim Ataca todo mundo assim Tá bom Olha o cara correndo atrás da gente Cara Esses arqueiros Esses fundeiros aqui Conseguem bater Não conseguem Vamos vir aqui com os arqueiros E com os fundeiros Tancam Matamos um general Vai acabar No que a gente matar o outro Vai acabar É provável Que no que morre o outro Acaba aqui Vamos chargar Quem tá atrás Ae Tamo atravessando aqui O cara Não tô morrendo não Vamos vir aqui Vamos vir aqui pegar os caras Na porrada Malucos Os caras são predestinados aqui Como é que ganham um cerco desse Pronto Ataca aqui Aqui já dá pra atacar o general inimigo Não dá? Vamos ver Acho que aqui já dá Pra meter flechada nas costas dele E acertar nossos amiguinhos Do processo Pronto Botamos ele pra correr aqui E matamos nossos amiguinhos Do processo Ai Vem pra cá O jogo é troll Cala Eu vou acelerar um pouquinho aqui Essas unidades fraquíssimas Aqui eu vou recuar, é claro, né Esses caras aqui presos vão tudo morrer Eventualmente Ó, o cara tomando chute, porrada Ó Esses caras lutam super bem, esses escolhidos de Escolhidos de Troia Vamos atravessar aqui Atravessa aqui que a gente mata geral Enquanto isso eu vou vir aqui pra capturar aqui, mano Porque os caras não querem desistir Eu vim aqui Caramba, o cara deu um porretado Olha esse maluco aqui no meio Vamos ver como é que vai dar aqui Bufa o louco aqui O doidão que tá em berserker Eu descobri que se eu bufar ele Eu tiro o movimento dele Ele não vai pra longe Vamos continuar vindo pra cá Com as unidades O inimigo não vai ter como impedir a gente de capturar Capturar absolutamente nada Acho que eu vou avançar aqui Pronto, o inimigo tá fugindo agora Ganhamos Caramba, foi uma batalha ok Não foi tão difícil não Caramba Caramba, o maluco Ah, com a cabeça do cara Que loucura Beleza Conseguimos uma terra nova aqui Conquistamos uma região focada em alimento A gente tá sobrevivendo, cara A gente tá indo de lá pra cá Conseguindo alimento Eu não tenho mais o que fazer aqui Se não, deixa eu vir aqui e Desfazer isso aqui, né Definitivamente eu tenho que dar upgrades aqui São regiões focadas em alimento De grande importância Decreto Eu acho que eu vou focar Deixa eu ver Manutenção Pelo menos até o próximo turno Não sei Pelo menos até o próximo turno E quando eu pisar ali com Paris Quando eu subir aqui com Paris Eu pretendo Segurar essa região aqui melhor Mas por enquanto é melhor Diminuir os custos Vamos vir aqui Hospedar jogos Eu não tô em guerra com muita gente, né Eu tô apenas em guerra Com os eolios Mas se eu entrasse em guerra Com um monte de gente Como o pessoal do mar Eu teria que Fazer algum jogo Ah, eu tô com Eu tô com bônus de união No nível máximo aqui, ó Eu tô com o máximo de união Beleza Beleza Daqui pra frente é só infinito De união, né Quanto tempo falta pra guerra civil acabar? Dois turnos pra guerra civil acabar E eu vou sair vitorioso Da guerra civil grega Vamos lá Me dá um pouquinho de De comida aí, meu nobre Pronto Vamos vir aqui Caramba Diminuir pra cacete Bronze, ó Eu vou Aê Vamos passar Ó, os caras querendo pedra Em troca de comida Eles tão Não, eles tão fazendo Eles tão em guerra com meus vizinhos aqui Não Ó, esse aqui que é pacto de não agressão Em troca de comida Eu vou aceitar Olha isso Agora o cara exige que eu Os invasores cascos Eles exigem que eu dispaça O acordo com o maluco aqui Não, sai fora, doido Nasceu uma criança Vamos pegar nível aqui Eu vou pegar isso aqui A manutenção Não vai diminuir em nada Mas Nunca se sabe Eu poderia ir direto Na EOL Agora, né Cadê o Paris? Cara, olha essa merda Ele vai vir aqui Ou não vai? Ó, ó O zigue-zague Do relógio aqui, ó Zum, zum O caminho que ele faz É engraçado Não é nunca O melhor caminho, né Vamos vir aqui Pronto Pegou Cheguei a pegar aqui O bônus de movimento Mas Não consigo Eu não vou Eu não vou conseguir Nossa Desce Desce de volta aqui Esse cara vai matar, cara Eu acho que esse cara vai matar Tenho quase certeza Eu tenho que pensar Porque esse cara vai matar Um acordo bom Mais bronze Com a Laze aqui Corte Eu quero desfalcar Pra roubar dinheiro dos outros Vou roubar dinheiro desses caras aqui Mas aí a gente tem um problema, né Eu vou esperar Eu tenho o bônus Pra poder usar Eu vou vir aqui Impedir a revolta Na moral Eu vou subir aqui Impedir a revolta Porque Senão esse cara Vai quebrar tudo Aqui nessa cidade Eu tenho tanta pedra Pra entregar pros outros Vamos lá Em cerco Apiteleon Eles tem uma guarnição Nossa Eu tinha acabado de destruir O entreposto Veio outra guarnição, cara Você tá louco, cara Vamos fazer o seguinte Duas torres Um buraco Pronto Essa cidade vai ter Um mega cerco aqui Que vai durar bastante Obrigado Olha Não tá tão ruim assim A gente tá bem de comida agora Alguém aqui Aliança defensiva Invasores cascos? Não Olha a ratuxa O rei Supo Liliuma Ele é tranquilo Comigo, né? Vamos ver Eu vou pegar madeira Com ele Pronto Já já A gente faz Uma aliança defensiva Com ele Ele não tá Em guerra Com o Kurunta Já é uma boa Porque o Kurunta Normalmente Vai disputar a coroa Vamos lá Vamos só passar o turno E ver o que vai rolar aqui Atacaram a gente Vamos lá Vamos se defender aqui E tomar a cidade Desse cara aqui É uma pena O Aquiles Não estar vivo Pra lutar contra a gente, né? E vamos lá Ah, esse mapa Eu me lembro, hein? Quem se lembra Desse mapa aqui Esse mapa É famoso No Total O Troy Eu me lembro Muito desse mapa Aqui Vamos tentar Fazer aqui Um Uma formação Tranquila Aqui Ah Quando essas carruagens Chegarem perto Elas vão tomar Muita lança Tem uma parada Sobre carruagens, né? Que os caras Não Os caras não estão ligados Não, peraí Continua vindo pra cima Aqui, meu amigo Fica reto aqui Ó, vai morrer tudo Não vai sobrar muita coisa Aqui, não Os cavalinhos Estão tudo morrendo Toma, lança Acabou 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 Aqui, não vai sobreviver Mano O mesmo vale Pra outro ali Olha aqui, cara Olha o dano, cara Hum, chargou Pessoal errado, meu amigo Chargou Pessoal errado Chargou logo Pessoal que Que tanca Botão pra correr aqui Pronto Vamos pra cá Botão As chariotes Pra correr agora Ficar reto aqui A formação ficou toda cagada Por causa dessa carruagem Aqui, né? Vamos voltar A ficar reto aqui Tem uns caras Vindo aqui pra cima Da gente Vamos correr Na real Vou vir pra cima Dos assaltantes com lança Vamos lá Mesmo que eu vá perder Essa carruagem aqui A gente mata eles Vamos lá Pronto Ó a destruição Que foi Acabamos com os descendentes Dos caras aqui, ó Já era, doido Morreu tudo Charge aqui Vem você e você Pra cá Bupa aqui com o Primo Ó, tem uns caras Vindo pra aqui, hein? Aqui a gente atropelou Mais um Cara, essas carruagens Estão ajudando muito, hein? Foi uma ótima ideia Ter pego carruagens Anatolianas, né? Eu não sei quem Eu mando atacar quem aqui Não tá tão Não tá tão claro pra mim Ataca aqui Correndo aqui Mata logo Volta pra correr aqui Caramba Aí, pronto Volta pra correr Volta pra correr aqui agora Esses arqueiros aqui, cara Ô porra Vocês não tão vindo pra cá, não? Sinto sacanagem comigo Eu mando os caras Vim pra cá e não vem não O Primo Eu vou mandar aqui Pra esse lado aqui Porque ele vai Lutar mal Se eu mandar pra cá Boa, atropelamos aqui Ô cacete Bom, vim pra cá Eu acho que eu consigo Acertar o general inimigo aqui Embora ele vai me matar Caralho Meus arqueiros, cara Vou perder meus arqueiros tudo Consegui pegar o general inimigo aqui Beleza, matamos o general inimigo aqui Mas a comitiva dele não recua Recua Caralho, recua agora Vamos vim aqui Conseguimos, cara Ele quase matou a gente Beleza, tá voando pedra aqui Cara, tá voando pedra nos lanceiros É impressionante como nossos caras Vamos aguentar aqui esse tempo todo Vamos vim aqui agora Dá porrada nesses caras aqui Vamos lá, carruagem Maluco Genial, cara Só as estrategias, galera Arqueiro tá demorando a atirar nos outros aqui Boa, Primo Tá o debuff ali Vem pra esse lado aqui, Primo Conseguimos, ganhamos Todo mundo ali recuou Os fundeiros ali Meu amigo Vamos matar o general inimigo aqui Eu acho que ele vai morrer agora Vamos ver Ou não, né Esse jogo gosta de trollar a gente Boa, matamos outro general GG Ó Maluco GG Vitória nossa O véio é bom, cara Não tem como vencer o véio Eu não vou pegar replenish Eu vou pegar guerreiros inúteis Prisioneiros valiosos Pra eu ganhar comida e bronze Olha Esse cara aqui que é bronze Em troca Caraca, eu aceito comida Perfeito Esse cara aqui de Minoa Eu não sei se eu ataco ele Provavelmente eu vou atacar ele depois, tá Mas por enquanto eu não vou atacar ele não Vamos aceitar a oferta Aê Rei Maluco Agora sim Olá Nos tornamos rei da Egeia Só que agora, né Ficamos em paz Eu queria ter capturado o Peter Leon Mas agora já era Deixa eu ver Agora que acabou a guerra Talvez eu possa anexar Vassalar Deixa eu ver aqui Eu posso vassalar Esses tais peônios aqui Será que ele aceita? Ele aceita ser vassalado por mim Mas e aí? Eu não vou tirar recursos dele não Vamos propor Pronto Vassalei aquela região ali Quem mais? Quem mais? Minicenas nunca vai aceitar ser vassalado por mim Vamos vir aqui Bom, 21 de 70 Não é ruim, galera Ah, Peônia Olha aqui A Terra da Tais Peônia Beleza Serra Eu preciso da região de Eritrai Eu vou precisar brigar com Com o Knossos novamente Deixa eu ver se eles estão em guerra com aliados meus Knossos está em guerra com meus amiguinhos Kurunta E todo mundo, né Deixa eu ver se eu consigo vassalar alguém aqui, né Ó, daqui a dois turnos eu consigo vassalar esse cara aqui de Minoa Eu consigo vassalar não Eu consigo unificar essa região aqui Bom Ahn Eu vou encerrar por aqui, galera A gente brigou pra caramba nesse episódio, né Foi um baita episódio bom Uma posição vaga na corte Ih, vou colocar o Paris Vai lá, meu filho Pronto Pronto, entrega pro Paris Perfeito Nepotismo, cara Ó, o Aquiles tá vivo ainda Ele tá na corte aqui Ele só não tava na luta, né Caramba Agora sim Duzentos e pouco Deixa eu ver aqui Quando eu tiver 230 Eu vou poder vassalar regiões Anexar regiões Que tem mais de duas Mais de uma província, né Bom Deixo vocês o próximo episódio de Total War Feral Dynasty Eu tenho que dizer pra vocês Que esse update Ele salvou o jogo Eu não tô brincando Eu tô falando sério Esse update Ele é a melhor coisa Que já aconteceu nesse jogo E é o mais próximo Que a gente vai chegar De um Total War A moda antiga, tá Ui Tchau Tchau Tchau